Senhor Jesus Cristo, tudo bom? Deus abençoe a vossa vida, o vosso ministério. Irmãos, estou passando aqui para falar que o nosso livro está pronto no formato físico, no formato PDF. É interessante dizer que no formato PDF ele está traduzido para 12 ediférios. E você tem a oportunidade de estar adquirindo ele. Entre em contato conosco, nós teremos o prazer de vos atender. Os três voos do Espírito Santo foram baseados na história de Noé. Quando Noé solta a bomba, três vezes, você vai ver que ali tem uma lição grande para nossas vidas. Eu não estou aqui limitando o acesso ou limitando o agir do Espírito Santo. É apenas uma ilustração para que você possa entender o processo de Deus na vida e na história da humanidade. Deus tem um projeto na vida de cada pessoa. Você é escolhido para ser impactado nesta última hora. Estamos vivendo a última hora da igreja na Terra. E é necessário que a gente venha entender mais a respeito da pessoa do Espírito Santo para que a gente possa ser cheio, cheio da sua glória, cheio da sua graça. Estamos aí ministrando a palavra, pregando o Evangelho pela sua santa misericórdia. E você tem a oportunidade de adquirir esse livro e ser ricamente abençoado por Deus. Adquira, fala conosco, porque esse livro vai abençoar grandemente a sua vida e o seu ministério. Em nome de Jesus.